Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, 6 horas da manhã, estamos aqui pontualmente iniciando o Café da Manhã com Deus. Hoje, 23 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Palavras para o Cansado. Leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 10 e eu destaco o versículo 4. A palavra do Senhor diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao Cansado. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para vocês que estão conosco conectado em nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Aqui no Youtube eu peço que nos ajude, se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixe o seu like, nos recomendem, ativem as notificações, é importante para o Ministério de Cristo. Faça o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, dê um joinha, um amei, um gamei, um coraçãozinho, sigam-nos, se inscrevam. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida nesta manhã. Alguns dias após seu pai morrer, C.S. Lewis, que estava com 30 anos, recebeu uma carta da mulher que havia cuidado da sua mãe enferma, até ela vir a falecer. Duas décadas antes, a mulher oferecia seus sentimentos pela perda do pai dele, perguntando-lhe se ele se lembrava dela. Minha querida enfermeira, Davidson. Eles respondeu, se me lembro de você? Mas é claro que sim. Lewis lembrou-se do quanto a presença da enfermeira em sua casa fora significativa para ele, assim como para seu irmão e seu pai durante uma época difícil. Ele lhe agradeceu por suas palavras de condolência e disse, é realmente consolador ser levado de volta àqueles velhos dias. A época em que você esteve com minha mãe pareceu ser, para uma criança, um período muito longo. E você se tornou parte do lar. Preste atenção. Quando lutamos com circunstâncias da vida, uma palavra encorajadora de outros pode elevar os nossos olhos e espírito ao Senhor. O profeta Isaías do Antigo Testamento escreveu, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. E quando olhamos para o Senhor, ele oferece palavras de esperança e luz em meio à escuridão. Antes de encerrar esta mensagem, na manhã de quinta-feira, sendo hoje dia 23 do 9, mas a palavra de Deus é a mesma. Essa palavra aqui, ela tem sentido para a sua vida daqui a cinco, ou até uma semana, um mês, quinze dias, cinco anos, dez anos. A palavra de Deus, ela não altera o sentido e ela não se adapta ao mundo, à correria mundana. Olha, Deus conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas lutas. Eu sempre tenho falado nos devocionais, falo nos nossos grupos de orações, no podcast. Somos seres humanos, somos falhos. E chega um momento da vida que a nossa paciência, ela chega ao limite, a gente já não consegue mais confiar na nossa fé. As provações vão ficando intensas. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, é esse momento que o Senhor fala conosco. Palavras para o cansado. Eu digo que cada um de nós temos as batalhas da vida. Eu estou passando por uma grande batalha. Eu sei que cada um nesta manhã também está passando. Desemprego, doenças, rupturas de relacionamento, traição, alcoolismo, drogas, prostituição, mentiras. Cada um com a sua particularidade. Mas dentro de um contexto, geologicamente dizendo, quando eu falo geologicamente dizendo, é dentro da nossa geografia aqui no Brasil. Todos nós estamos passando pelas mesmas tempestades, problemas. O mundo deu uma invertida de tal forma que tivemos que nos adaptar a algo novo. novo, novo este que não é de Deus, não é da parte de Deus. Doenças, maldições. Nós estamos enfrentando. As batalhas estão ficando intensas. Muitos de nós estamos desempregados, doentes, abatidos, falidos. Cansados, sobrecarregados, sem esperança, perspectiva de um futuro melhor. Mas hoje, preste atenção no que o profeta está sinalizando para nós. Dentro do contexto de entendimento bíblico, o sentido desta frase, ela diz o seguinte. Mesclada as próprias experiências e exortações do profeta, há neste versículo, em questão, em referência, palavras proféticas sobre o caráter e sofrimento do Messias. Se vocês pegarem o tema de hoje, a leitura do livro do profeta Isaías, do capítulo 50, versículos 4 a 10, eu estou falando assim porque acabei saindo de um contexto. Isso não é habitual nosso falar sobre isso. Mas aqui fala sobre sofrimentos, caráter e sofrimento é justamente o que nós estamos passando. Porque dentro da expectativa, da nossa expectativa, o Messias consolaria os fracos e os aflitos. Ele estaria em comunhão com o Pai todas as manhãs. Isso é um entendimento bíblico. Nós estamos agora de manhã. Já são seis horas e oito minutos conectados ao reino de Deus. Cansado, sobrecarregado. Antes de iniciar aqui as gravações, a meditação, eu já me sentindo fraco, eu falei assim, eu vou descansar, vou dormir. Está pesado demais o fardo, mas... Ele mandou fazer para que a gente não venha a desistir. E a questão toda nesta manhã, palavras para o cansado, é que Jesus está do nosso lado. As circunstâncias são desfavoráveis. O cenário é totalmente caótico. Somos fracos, limitados. Nos desesperamos rapidamente. Mas ele usa as palavras para consolar os cansados. E eu encerro o café da manhã com Deus. Com o seguinte pensamento para as nossas vidas. As palavras amáveis podem reerguer um coração abatido. Jesus. Jesus. Nesta manhã, estamos clamando a Ti. Para que alivie os nossos fardos. O nosso medo, preocupações, finanças, reservas salariais, desemprego, doenças, ações trabalhistas, previdenciárias. Sem oportunidades para sustento da família. Mas sabemos que o Senhor é o nosso administrador. Sabemos que o Senhor tem planos para cada um de nós. Pedimos que nesta manhã, Pai, manifeste o Seu Espírito em nós. Para que saibamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Perdoa os nossos erros, pecados, transgressões, Pai. O momento de ira contendo a discórdia. Somos, mais uma vez, fracos, limitados. Sabemos que é errado, Pai. Mas a Sua graça nos basta. O Senhor é perfeito, não tem pecado. Desceu dos céus para purificar toda uma nação. A Sua palavra é soberana. Por mais que a gente entre em desespero, quando olhamos para o alto, para o Senhor, sabemos que o Senhor está no controle. Por que não falta nada o ar, o milagre da vida, o amanhecer, respirar, a proteção de nossas vidas, famílias, amigos, a cada um que está aqui conosco no café da manhã com Deus. Todos os dias eu recebo mensagens no WhatsApp para não desistir. Todos os dias. Todos os dias sempre entram cinco a sete mensagens dizendo não desista. E sabemos que vem da parte do Senhor. Que nesta manhã, Pai, Senhor, o Senhor entre com providências, abra a porta de emprego, restaure as finanças, faça só a justiça prevalecer, Pai. Somos injustiçados nessa terra, açoitados pela corrupção humana, mas ainda temos crido no Seu poder, no Seu agir. E neste momento dedicamos a nossa oração à gratidão a Ti, porque o Senhor tem atendido as nossas súplicas visitando hospitais, as aulas das oncologias, pediatrias, UTIs e CTIs, aonde há um choro, um gemido, um pedido de súplica, crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, crianças que foram abusadas, sexualmente agredidas, mulheres também, Pai. Faça o milagre acontecer nesta manhã. Visite os lares, visite os nossos corações, tire de nós contendas e discórdia. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Proteja-nos do laço do passarinheiro, Pai. Com sua autoridade decretamos vitórias no dia de hoje, porque Tu és o nosso advogado. em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem uma missão nesta manhã. Compartilhe, pois as palavras amáveis podem reerguer um coração abatido. Que Deus nos abençoe. Shalom. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada